A primeira vista até parece em movimentos leves, mas olha, são eles os responsáveis pela saúde da Dona Helena. Ela sofre de doenças reumáticas e diabetes. Há alguns meses decidiu encarar a piscina como uma forma de tratamento. Atrite, atrose, diabetes, só isso. Mas só isso, né? Mas tem que controlar tudo, quando eu vejo a diabetes há 200 e pouco. E o amor pela prática é tanto que nem as dores param Dona Helena. Pelo contrário, como ela mesma gosta de lembrar... Já esta senhora foi diagnosticada com fibromialgia em 2021. Os sintomas começaram com uma dor no pescoço. Aí eu ia estender uma roupa, quando eu via, caía da mão. Aí eu fazia exame, não dava nada e era mesinho que era coluna. Tanto que eu tomei remédio, injeção para coluna um tempão. Aí começou as dores, eu não sabia o que era, tomava tudo que era remédio para dor, não resolvia. Foi através da internet que ela descobriu os sintomas da doença. Fiquei direto para a OPA. Tanto que eu chegava lá, os médicos, o cara da portaria já dizia, A fibromialgia é uma das doenças reumáticas mais comuns. A síndrome crônica afeta músculos, cartilagens, tendões e ligamentos, causando rigidez e dor intensa. A fibromialgia é uma dor que, grosseiramente, a gente diz que ela anda pelo corpo, né? Então, é uma dor difusa, não tem o lugar que não doa. E olha, embora a fibromialgia não tenha cura, o tratamento ajuda a controlar o avanço da doença e a aliviar os sintomas. E um dos tratamentos é justamente esse, na água, a hidroterapia. Exercícios assim, oferecidos por um projeto aqui da UFSM, incentivam a liberação de substâncias naturais do corpo, que promovem a sensação de bem-estar. O ProSaúde é fruto da parceria entre a UFSM e a Prefeitura. Uma das modalidades do projeto é a de reumáticos e dores crônicas. A iniciativa possui ainda outros 12 grupos, como musculação, alongamento, corrida e até grupo de gestantes. A hidroterapia age como um tratamento complementar ao tradicional. Então, os exercícios não só aeróbicos, tá? Aqui a gente tem alguns aeróbicos, que seriam aquecimento, e depois a gente passa para a etapa de exercícios mesmo de fortalecimento e resistência muscular, certo? Que é para ganho de força. Esses são os exercícios mais indicados para a população que tem dor crônica ou com algum tipo de dor. Então, a gente foca nesse tipo de exercício e nas sextas-feiras a gente tem essa dinâmica mais de grupo, que eles trabalham em grupo. E na quarta-feira é atendimento individual. Cada um tem um terapeuta e aí foca especificamente na sua dor ou na sua queixa. Desde que começaram a terapia, os participantes têm apresentado diminuição da dor e até melhora no humor. Te ajuda a respiração, te ajuda na circulação de sangue, né? E tu sai leve da água, né? Melhora muito, 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 muito. Eu aconselho para todo mundo. A gente fica mais flexível, né? Na água. E eu gosto de nadar também, né? Então, eu me criei na água, né? Para participar do projeto, é necessário ter o laudo médico com a classificação internacional da doença, além do atestado para atividade na piscina. O projeto realiza duas avaliações com os participantes, uma no início do semestre e outra ao final. Para mais informações, acesse as redes sociais do ProSaúde.